Vamos acompanhar aqui o Manelzinho com a sua tarrafa ele disse que vai pegar um tubunaré vai pegar o que aí Manelzinho? um naré como é que é? tem muito eita, cuidado o espinho um dia de agar vindo para saber onde estão para mostrar vai pegar é? vai pegar morre negados pegar um tubunaré e traíram aqui neste fundo do mar é o mar não macho aqui é um poço um poço arrocha lá aí para a gente ver aqui para não estar mentindo para ninguém não olha o Manelzinho com saba aí não faz feio não não faz feio não ô cabra boa já mandou uma tarrafa aí para a gente ver se vai trazer o tubunaré isso é bom viu olha o Manelzinho você acha que veio alguma coisa aí Manelzinho? não opa o Manelzinho está falando a verdade mesmo olha o tubunaré rapaz o Manelzinho o Manelzinho é cabra macho meu rapaz deixa eu ver aqui Manelzinho ele está vivo mostra para a negada ver Manelzinho olha o tubunaré que nós pegamos aqui na tarrafa no poço ele está vivo vai fazer com esse bichinho Manelzinho matar para nós comer né assado como é que faz aí Manelzinho para tirar vamos ver aqui como é que o Manelzinho faz o Manelzinho acabou com o desenrolado aqui é filho do sertão mesmo vamos tirar o tubunaré para ele nesse bopo é o nome desse bicho aí? o tubunaré é o tubunaré né? é ah cabra macho mas aqui não tem deixa eu ter coragem com ele não mostra aqui para o pessoal como é bonito o peixinho olha pessoal bonito olha pessoal aqui é um poço né Manelzinho que está secando aqui na verdade é um rio quando fica no inverno como a gente já está em um período de de quase estiagem né no período aqui do nosso verão sertanejo esses poços aqui que fica ficam secos aí o sertanejo tem que aproveitar e tirar o peixe que tem né Manelzinho? é e o peixinho desse daqui dá para fazer um assado dá para mexerar com a janta dá para fazer uma boia né Manelzinho? dá não está errado não melhor do que deixar o peixinho aqui morto nessa água Manelzinho ia jogar mais aqui Manelzinho que peixe que tem aqui? aqui tem o que? tubunaré, tem atraíra tem atraíra só dois peixes e o cara não tem não? tem piau também tem? tem piau, cara branco, cara preto todos aqui nesses poços vamos ver aqui quando deu enchente aí foi muito aí quando apartou né Manelzinho? foi aqui é o nosso Ceará o nosso sertão a gente se diverte com essas coisas aqui diversão diversão para a gente eu e o Manelzinho aqui só de boa conversando tirando onda aqui e pescando Manelzinho você pode jogar lá de novo viu? vai ser um estalo Manelzinho não é bom jogar muito em cima do estalo não viu? olha cabra boa essa aqui foi boa? essa foi boa vai ser premiado Manelzinho agora vai estar aí trazendo tudo na área para a gente vamos ver vamos ver Manelzinho será? parece que tem um talo debaixo Manelzinho quem é? vamos ver se essa tarrafiada opa é um carazinho é um cará cará e um bico doce Manelzinho e um bico doce que nós trouxe é moleque aqui ó bico doce e um cará Manelzinho não sai muito bom né Manelzinho? é ou não? acho que essa daí não vai tirar peixe não não se tirar é só opa tem uma ali Manelzinho ó bateu aí foi? foi não foi do nosso que caiu não né? não foi jogar aqui e deve ser um tuponaré olha aí Manelzinho e se algum peixe caiu na tua tarrafa aí? não é possível pronto essa aí não foi muito boa mesmo tá aqui ó tem uma piabinha tem uma piabinha né Manelzinho? tem a piaba né Manelzinho? deixa eu mostrar a piaba essa da vez é uma piaba não foi tão boa né Manelzinho? não 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 é piaba não macho é um piauzinho novo é um piauzinho novo ó piauzinho novo pessoal olha aí deixa eu mostrar aqui piauzinho novo opa não foi tão ruim não não ah eu tô acreditando que Manelzinho vai tirar tuponaré daqui agora eu tô achando que vai vir um tuponaré aqui agora bora ver só peixinho só peixinho não veio não veio? alguma coisa mexe aí? veio um um carazinho novo um tuponaré novo menino rei desenrolado aqui do nosso sertão aí pessoal agora eu vou comer um tuponarézinho hein rapaz já tá no ponto ó então eu vou comer um tuponaré